Violência, violência, pai corta couro cabeludo do filho com faca ao alegar que o corte de cabelo era de homossexual, segundo a polícia. Um pai de 33 anos é suspeito de cortar o couro cabeludo do filho de 6 anos ao alegar que o corte de cabelo que ele estava era de homossexual. O delegado Tiago César, que investiga o caso, disse que o homem chegou bêbado em casa e além de agredir a criança, também ameaçou a esposa, isso em Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O homem foi ouvido e disse que chegou bêbado em casa, não gostou do corte de cabelo do menino porque era de homossexual e resolveu cortar o cabelo com uma faca. Mas ele cortou o couro cabeludo do garoto. Era para ser uma espécie de punição contra o menino, disse o delegado. O caso aconteceu na última terça-feira. O delegado relata que o homem foi preso pela polícia militar por desacato e resistência à prisão, pois xingou e tentou agredir os policiais. O nome do suspeito não foi divulgado. O delegado Tiago César afirmou que o homem continuou preso porque o delegado plantorista fez representação pela prisão preventiva. Ele explicou que o pai pode ser indiciado por tortura ou lesão gravíssima, a depender dos laudos dos exames do Instituto Médico Legal realizados no menino. Que barbaridade, que falta de compreensão, que ignorância. Esse pai tem que ser punido. Informou Cristian Gomes aqui na Goiás TV.